Desde a última sexta-feira, o sistema utilizado para fazer as carteiras de identidade está fora do ar. Ele é utilizado em todos os 62 postos de identificação civil e criminal no estado de Rondônia. A falta de emissão do documento tem causado transtornos a quem necessita do RG. É o caso de Carana. Com passagens já marcadas, descobriu que o filho de 12 anos precisa de identidade para viajarem. E ao procurar o posto do Instituto de Identificação, a surpresa. Está complicado, né? Eu perdi a viagem, que eu tinha que viajar. E fica difícil porque eles não têm uma posição para dar para a gente. Até o momento, eles disseram que não tem previsão. Estas pessoas estão vindo aqui desde que o problema começou. O caso do Wendel é complicado. Ele é de Mato Grosso e está na capital para trabalhar. Mas para assinarem a carteira de trabalho, ele precisa da identidade. Estou tirando a segunda via. Porém, é R$ 106. Aí estou aguardando. Estava na fila já para tirar foto. Quando fui ver, o sistema caiu desde sexta-feira. E você precisa muito desses documentos? Sim, preciso. Sem ele, não dá de trabalhar. Quando o sistema está funcionando normalmente, o prazo para receber a identidade na capital é de 24 horas e no interior de até sete dias. Com o problema na emissão, não há nenhuma previsão para quem necessita do documento.